Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, é hora pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o poder que tá usar o headset, cara, tá muito bom Pra quem não sabe eu tenho aquele headset 7.1 da Sony E galera, tá muito apelão usar o headset com o Consciência, cara Que é esta vantagem aqui, cara, tá muito bom, guris Então eu vou jogar com a Faro aqui, ela não é uma das melhores armas Mas eu estou upando todas as armas no level máximo E das SMG só falta ela, beleza? Só lembrando, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor, clique aqui embaixo no botão de inscrever-se Porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 Que eu estarei trazendo para vocês, beleza? Então eu vou dar um corte aqui, vou procurar uma partidinha marota E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada, mapa Redwood Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui Vamos upar a nossa Faro A gente entrou numa partida perdendo Já vi um vagabundo lá A sala está largando, mas vamos ver se dá para a gente matar alguém, velho Já foi dois campers Essa arma requer um pouco... Eita, nós Requer um pouco de habilidade para jogar com ela Tem um cara vindo aqui Ele está aqui em cima, galera Eu ouvi ele, cara Mas que é boa Eu tinha visto um cara no minimapa lá, mas ele não está Pô, essa sala largada aqui é foda, hein? Mas beleza Tem um cara aqui Tem outro aqui Tanto é maldito Vamos tentar pegar o helicóptero, mano É o que eu quero tentar pegar aqui, velho Os sensores de virada estão captando o objetivo O hipermorte em ação Ai, caralho Mata não, viado L.T. do Vanti em 50% Cadáver novo Meti bala e o cara não morreu, velho Pedido de Vanti prioritário recebido Redirecionando Eu ouvi os passos desse cara, velho Ataque relâmpago, aguardando coordenadas Ai, mata não, filha da puta Ai, caralho Sai daqui, velho Ele está vindo agora, que eu estou ouvindo os passos Tem um atrás Mata Nossa Eu estou falando, cara O headset está apelão pra caralho, maluco Olha, mano Eu estou ouvindo todos os caras, velho Já pegamos o helicóptero aqui Já foi 10 barra zero A ajuda está lagando Mas a intenção do vídeo é vocês verem o quanto está bom Esse... Esse headset, cara Se você está em dúvida de qual headset comprar, cara Te recomendo esse 7.1 que eu tenho aqui Que é muito bom, velho Muito bom mesmo Nós estamos 14.0 Vamos lá, tentar pegar um nuclear aqui, velho Mas nuclear é muito difícil Eu sempre morro, é impressionante Essa arma aqui não é muito boa também Olha lá Nossa, que eu matei esse cara, mano E nem eu acredito que eu matei esse cara Vamos lá, 16.0 Pô, se eu não tivesse essas lagadinhas chatas aí O bagulho ia ser o ouro, hein Vamos chegar aqui perto Ver se tem algum vagabundo aqui Ah, eu poderia subir ali, velho Mas eu vou morrer Vamos por aqui, ó Oh, desgraça Boa Boa Opa Ai, vamos arriscar, foda-se Morri De boa 18 barra 1 Nuclear não ia dar Porque estava nos 40 kills, galera Então Era melhor arriscar lá mesmo Opa Ouço ruídos pra cá Tem um cara aqui, velho Valeu O cara tá muito apelão o headset, velho Na moral Aí eu já estava querendo demais matar ele nessa distância Vamos lá, velho Vamos pra cá que aquele cara tá aqui ainda Olha, ele passou correndo aqui Tinha dois Aí não dava Vamos lá, time Eu tô levando o time nas costas aqui A gente começou perdendo Como eu tenho levado o time nas costas nesse BO3, cara Tem um cara aqui Vamos com calma, filho Meu Deus Não acredito que eu morri pra esse cara, mano Eu ia morrer de qualquer jeito Ele botou aquela Aquela Balsimbat do BO3 aqui, mano Sai Ah, desgraça Essa arma aqui Ela não tá o ouro, velho Tem que meter um Um Porta munição nela Tem cara aqui Eu tinha ouvido ele Ouvido é foda Eu não tinha escutado ele Vamos com calma Pô, esse lag é chato, hein, maluco Mas Tomar no cu Opa Vocês viram que eu falei? Opa Eu ouvi aquele cara, mano Tem um cara aqui em cima Vamos pra ele aparecer Ai, meu amigo matou ele Vambora Ah, desgraça, mano Cara, esse negócio é muito chato, velho Esse negócio aí, ele tá Tipo, dá pra tu ver melhor do que a Balsimbat Mas ele sobe muito rápido, cara Tu tem que ver e já se abaixar Senão tu se fode Essa arma tem um recoilzinho também Mokirana Mas beleza Vamos pegar aquele cara Ele tá ali, ó Tem um aqui dentro Vamos soltar nosso bagulho aqui Opa Morreu Mais um Olha o lag Apeio Tem mais um, galera Tem mais outro Oh, meu Deus Não Boa, teammate Me salvou Boa, moleque Tem mais um, galera Tá vindo Tá vindo Ah, agora o lag me fudeu Nossa, o lag me fudeu Eu ouvi o cara Falei pra vocês Tava vendo o cara E o cara Vê e me matou Desgraçado Mas beleza Vambora Vamos pegar isso pelas costas aqui, ó Tem um cara aqui Opa, trouxa Vamos lá que eles vão vir aqui, velho Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa o like O favorito pra ajudar a iniguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Se vocês têm headset O que vocês estão achando Eu estou achando OP pra caralho, maluco Tem um cara aqui Tem um cara aqui, velho Eu falei que tinha um cara aqui, mano Mas eu dei um pre-fire ali Pensando que ele tava mais perto Mas ele tava longe 30 barra 8 A gente acabou morrendo bastante Mas é porque tava lagado também, né, galera Então era isso, galera Vocês viram aí O poder que é Usar o headset, cara Tá muito bom, gurizada Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui C E... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma